Ao passar o barranquinho Me pôs um pé, molhei a meia E não casei na minha terra Fui casar em terra alheia Fui casar em terra alheia Fui casar em terra alheia Me pôde, ento, casar na minha Me pôs um pé, molhei a meia E ao passar a ribeirinha E ao passar a ribeirinha Olhos para quem olha Se não dão terreno olhado Ai, há olhos para quem olha Se não dão terreno olhado Se não dão terreno olhado O amor que eu mais adoro Está de mim tão desviado Ai, o amor que eu mais adoro Está, está de mim tão desviado Está de mim tão desviado Ao passar o barranquinho Me pôs um pé, molhei a meia E não casei na minha terra Fui casar em terra alheia Fui casar em terra alheia Fui casar em terra alheia Podendo casar na minha Ai, pus um pé, molhei a meia E ao passar a ribeirinha E ao passar a ribeirinha Fui casar em terra alheia Fui casar em terra alheia Pus um pé, molhei a meia E não casei na minha terra Fui casar em terra alheia 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 Fui casar em terra alheia